A participação do Sargento Bretas, um homicídio consumado lá no baixo da Dinobra. Foram levantadas câmaras, a câmara do cinturão de segurança, com os possíveis locais de fuga, correto? Após o levantamento das equipes de inteligência, nós chegamos a um suspeito, e o endereço desse suspeito. De imediato, deslocamos para o local, a minha equipe, mas a equipe do Sargento Cláudio Júnior do Cabo Evo, e a equipe da Tupi Maré também, comandada pelo Sargento Maximiano. E com a chegada no local, a gente percebeu que os moradores estavam todos inquietos, um clima bastante hostil no local. Deparamos com o portão já aberto, e nisso nós, que é o final de um beco, iniciamos a incursão, e ao chegar no final do beco, tem um barraco, e já localizamos em um cômodo aberto a motocicleta. A motocicleta com a característica idêntica, a usada no crime, e com placa adulterada. O autor colocou um adesivo em um dos números da placa, para não ser possível a leitura. E exatamente, mesmo as características idênticas, a moto que passou na câmara, ao lado do homicídio, no mesmo instante. Essa moto, que foi localizada no final do beco, é a moto que passou na câmara após o homicídio. E com a mesma característica do autor. E nesta residência foi localizada um grande número de munições, drogas e tudo mais? Confere, a casa estava revirada, toda aberta, o que indica que o autor esteve lá rápido, após o crime, e já evadiu, positivo, antes da nossa chegada. Dentro dessa casa nós achamos aí balanço de precisão, uma certa quantidade significativa de crack, cocaína, e 30 munições de calibre .38. Parece que ele é um cara temido, um cara respeitado, lá na localidade que ele mora, que é um aglomerado. E a tendência, tudo leva a crer, ele é o autor desse homicídio, sim. O fator motivacional, pode ser a discussão que houve, pode ser tráfico de drogas, ou o acerto de contas, ou pode ser também a negociação dessa motocicleta. Sim, até então são essas três. É uma discussão devida a uma dívida antiga de uma motocicleta, agora com essa droga, o tráfico de drogas, e parece que a vítima tinha ameaçado o autor. Então são três linhas aí que eu creio que vão ser seguidas. Obrigado. 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 Obrigado.